Este vídeo é um oferecimento da Nerd ou Cubo? Neste mês veio uma caixinha com várias coisitas boas Veio uma blusa do Mandalorian Todo mês vem blusa garantida na caixa com uma temática diferente Veio um abdôzinho de garrafas do Rick and Morty, muito bonitinho E veio um cubozinho do Spawn, que ficou realmente bonitinho, também pomposo Veio uma placa do Breaking Bad com fita dupla face pra você colar em porta aparelhos onde você quiser E também uma HQ do Exterminador do Futuro Todo mês veio uma caixa com uma temática diferente E pra você conseguir a sua, acessa aí o primeiro link na descrição e vai lá Olá meus queridos, tudo bom? Espero que seja tudo bem com vocês E quando a gente fala de franquias de jogos, existem uma par de franquias que nunca mais surgiu Nunca mais deu as carinhas aí na tela Existem franquias que são ali aclamadas até hoje Por favor, traga uma continuação pra nós Entretanto outras, embora alguns fãs gostariam de ver continuação Até eu inclusive, se eles paravam a pensar um pouquinho Talvez tenha sido melhor essas franquias terem parado por ali Terem acabado ou terem até falecido pra sempre Isso porque o rumo que ela tava começando a tomar, o que ela poderia tomar Seria prejudicial pro nome da franquia em si Quando vocês conhecem jogos aí que acabou indo na contramão conforme foram passando os anos E deixando os fãs cada vez mais ali chateados com o jogo Outros pelo menos acabaram na sua era de ouro Vamos falar disso aqui, de franquias que eu não gostaria de ver retornar Pelo menos também não agora Então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, puxa o banquinho, senta aqui do lado e vambora Começando talvez com o dos mais fortes deles Dead Space Dead Space é um jogo fenomenal de survival horror Com uma tensão e uma atmosfera extremamente horripilante Um jogo de sci-fi e terror espacial incrível e que dá série de medos Porém né, o Dead Space começou a adotar outro caminho lá no Dead Space 3 Isso porque né, agora a EA Games estava ali junto colada com o projeto E falou que queria tornar o jogo mais café com leite Ou seja, tornar o jogo mais acessível pra um público mais vasto E isso muitas vezes acaba sendo até um tiro no pé Porque se você for parar pra pensar Você apelar pra um público mais vasto Você acaba tirando a fanbase dele Acaba chateando a fanbase E as vezes o público vasto nem quer tanto jogar esse jogo Então você decepciona a fanbase e não abocanha aquele público vasto E aí né, isso daí é algo que poderia acontecer inclusive com os jogos da FromSoft Se fizessem jogos fáceis, eu acho que aconteceria parecido Iria na contramão né, do jogo E foi isso que o Dead Space começou a acontecer O 3 ele começou a se tornar um jogo um pouco mais ação Tinha mais bala, tinha cenários mais abertos Tornando o jogo menos claustrofóbico Os inimigos do jogo que tinham um elemento bem surpresa Que eles apareciam em alguns momentos que você não esperava Isso daí foi miando E fora isso a EA decidiu lançar até um final Uma espécie de final pro jogo em forma de DLC paga Mas como o jogo não vendeu muito bem Não agradou por causa da própria decisão da EA De modificar mais o jogo Ela fechou o estúdio E simplesmente até hoje Provavelmente não teremos mais Dead Space O que é triste Porque é um jogo bom Mas ao mesmo tempo eu acho que foi bom isso ter acontecido Porque imagina Pelo rumo que estava tomando O Dead Space 4 seria, sei lá Um mundo aberto Um jogo muito mais ação Iria igual acontecer com o 5 e o 6 do Resident Evil E aí agradaria muito menos os fãs ainda E fora que a EA provavelmente ia atacar microtransações Essas DLCs abusivas Então se a gente parar pra refletir bem Eu acho que foi um mal que veio para um bem, sabe? Porque hoje provavelmente a Dead Space poderia ser uma daquelas franquias manchadas Fechadas ali que nem os próprios fãs mais gostam e caiu em desgosto É, pelo menos ela sobreviveu bem Eu poderia dizer Porque o 3 ele deu uma escorregadinha Mas também não foi uma escorregada muito absurda, sabe? Metal Gear Bem, por enquanto até agora tudo indica que essa franquia Pã, acabou Primeiro que a Konami parece que não está interessada muito mais em fazer jogos mais trabalhados Ela está reestruturando sua divisão de jogos O que vai ter muito jogo na geladeira por muito tempo por parte dela O que indica que provavelmente Metal Gear Was No More não existe mais Não vai ter mais, pelo menos por muitos anos E isso acho que todo mundo concorda É um consenso de que isso é bom, né? Porque Metal Gear não tem mais o grande criador por trás dele Que era o Kojima Que teve toda a sua polêmica com a Konami Prapa Plipas Saiu do estúdio, né? Até o próprio Metal Gear 5 Você sente que ele saiu semi-mal finalizado ali Embora seja um bom jogo Então o Metal Gear é uma franquia muito boa Mas que se for pra ver a Konami fazer caca Sem o Kojima É óbvio que é melhor deixar pra lá Acabou Aceita Vai ter que aceitar, infelizmente Não é porque a Konami ainda foi lá E tentou Foi uma tentativa ali O Survive, por exemplo De ver Ela fez Eu acho que o Survive pra mim foi só um teste De ver até quanto Os fãs da franquia Metal Gear São capazes de comprar um jogo Só pelo nome Metal Gear Eu acredito que isso não deu muito certo Porque o Survive Praticamente ninguém jogou Ninguém ligou muito As vendas não foram lá muito bem E era um jogo muito fora ali do padrão da franquia Então Ainda bem Ainda bem, né? Porque eu não quero ver mais Metal Gear Survive 2 Chega Eu acho que foi um jogo que Infelizmente Aconteceu De ele ia acabar Aconteceu Mas Ainda bem Né? Porque Sem Kojima Eu acho que Não rolaria uma franquia muito boa não Última Última é um jogo De uma série de RPGs Existe o último Do 1 ao 9 Sendo que o 9 O último que saiu Foi antes dos anos 2000 Pra você ver como ele é um jogo bem antigo O último foi criado ali Pelo Richard Garriott E é um dos jogos De RPGs mais importantes da história Isso porque Ele basicamente Ajudou a definir Muitas coisas Do gênero de RPG Então se você pegar um último Pra jogar Você vai ver que Tem coisa que tá lá E que existe nos jogos atuais De RPG E você vai ver Caraca Isso aqui existia nessa época Pois é Foi o último que lançou Basicamente Este conceito Então o último Ele é um jogo Extremamente importante Pra indústria Ele tem uma série de fãs Ele é absurda Mas que parou Parou em 99 E que continue parado Por quê? Primeiro motivo Eles tentaram fazer um 10 Focado no MMORPG E não deu certo Eles acabaram cancelando o projeto A EA cancelou o projeto E o Richard Garriott Que é a mente por trás de última Saiu Meteu o pé Então Algo parecido com o Kojima O principal criador do jogo Não estava mais Ali na franquia de jogos E aí Soma com o fato Da EA É negócio da EA É jogo ali Que agora pertence A EA Então a gente teria Começaria a ter Jogos criados Que não são Ali Estilo Metal Gear Survival Poderia dizer Não foram Parte da mente criativa Do seu criador original E você teria O elemento EA Adicionado Que é o quê? Né? Loot box Micro transação Mudanças drásticas No jogo E que talvez Não funcionaria Muito bem Teria que ter um plano Muito bom Pra fazer um bom última Sabe? E Eu acho que poderia acontecer Algo semelhante O que aconteceu com o Dungeon Keeper Né? Muita gente queria Dungeon Keeper Dungeon Keeper Ela lançou um Dungeon Keeper No celular Cheio de micro transação Né? Mecânicas de P2Win Então Eu prefiro Deixar quieto Através desses casos Deixa lá Deixa pra lá Lança a última Mas não A última já deixou seu legadinho Tá bonitinho Pomposo Acabou Talvez o mais polêmico Desse vídeo Eu deixei justamente Pro final Porque eu vou ter que explicar Bastante isso aqui Né? Dark Souls Todo mundo sabe Que é minha franquia Uma das minhas franquias Favoritas aqui E que a gente Copia muito Dark Souls No canal Embora muita gente Fala Dark Souls Dark Souls Dark Souls Eu paro e penso Será que não foi bom Dark Souls Já ter parado no 3 Ter dado uma freada Mas será que já falou Que em futuros Aí Talvez Pode ser que role Se alguém ali do estúdio Quiser Fazer um Dark Souls 4 Mas que por enquanto Não há planos E o que tudo indica É que não vai rolar Né? Então Por enquanto Pelo menos por hora Eu acho que foi bom Não ter mais Dark Souls E por quê? Bem Pegamos Assassin's Creed Por exemplo Um jogo que lançava direto E começou a se saturar muito E aí foi lá Deu uma reviravolta na série Mudou E os fãs ficaram pistola Com o jogo Até hoje Tem muito fã reclamando De Assassin's Creed E Pensa como o Dark Souls O Dark Souls Ele é um jogo Que não lança Todo ano Igual o Assassin's Creed Mas Ele é um jogo Muito semelhante Entre um e outro Você pegar o 1 E o 3 Você Tipo Você jogou o 1 Você pega o 3 E ele quase não tem elementos novos Então você Já chega sabendo jogar Entendeu? É por isso que muita gente Até fala Que se você joga Dark Souls Desde o 1 O jogo parece que vai ficando mais fácil O 2 É um pouco mais difícil E o 3 É o mais fácil de todos Por exemplo Isso acontece Porque Justamente É um jogo que Ele não tem grandes mudanças Mudou um pouco mais A cadência do combate Mas em geral É o mesmo jogo E esse daí Era o meu medo Se eles continuassem lançando Tipo Agora saísse um 4 Daqui a 2 anos Um Dark Souls 5 A franquia ia saturar Ia começar a ser mal vista E aí Se eles quisessem Fazer mudanças Na franquia Provavelmente Os fãs Já não receberiam bem Porque já está mudando Drasticamente a franquia Então Eu acho que foi muito interessante A ideia da From Software De ao invés de fazer Dark Souls Ela tentou um jogo diferente Que foi Sekiro E agora está fazendo Um jogo Que é Tem a pegada Souls De uma forma Meio espiritual Mas que aborda Outros horizontes Como por exemplo O mundo aberto E ela fez isso o que? Criando uma franquia nova E não Pegando Dark Souls E mudando drasticamente O jogo Eu acho que isso foi bom Eu acho que isso foi uma boa estratégia Ela não manchou o nome da franquia Souls Que se continuasse lançando Talvez poderia acontecer isso E é por isso que eu acho que Tá bom já de Dark Souls Desde que a From Software Continue criando seus jogos Souls Só que com temáticas diferentes E mudanças diferentes Que talvez não daria pra encaixar em Dark Souls É apenas isso Né? Mas sei lá Daqui uns 6 anos 5 anos Talvez Essa mentalidade mude um pouco Porque já passou um tempo Sabe? Mas por enquanto Tá bom E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Esse é um tipo de vídeo Que gera muitas discussões Se você quiser deixar nos comentários O que vocês acham E de franquias também Que acabaram Que você acha que tá bom Deixa aqui Grande beijo Grande abraço Um beijo no popô É nóis E fui